Olá estudantes, professores, tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e vamos dar continuidade na nossa aula de história sobre o tema, quem lembra? Isso, produções culturais por distintas sociedades e diferentes grupos sociais, isso mesmo. E agora nós vamos recapitular um pouquinho do que estudamos, acompanhe na telinha. Os povos do território brasileiro que aqui já moravam e os imigrantes que chegaram difundiram suas produções culturais pelo país, ressaltando que cultura tem sua especificidade, devendo ser respeitada por todos. Então, acompanhe aqui. Observaram, nós passamos durante duas aulas falando sobre produções culturais, que cada povo, né? Cada povo que chegou aqui trouxe a sua cultura, trouxe consigo a sua cultura, o seu modo de ser e acabou espalhando, difundindo por todo o nosso território brasileiro. E essa mistura, né? Dessa cultura é que deixa o nosso país lindo, né? Com a diversidade cultural, certo? E agora nós vamos para as atividades. Isso mesmo. Vamos exercitar um pouco do que estudamos, certo? E eu vou fazer com vocês um joguinho. Agora vamos jogar. Eu vou mostrar para vocês uma imagem e vocês vão me dizer de que cultura, que herança cultural, de que origem é essa, tá? Esta imagem. Vamos lá. Aqui eu tenho a primeira imagem. Quem lembra? São instrumentos, certo? De um tipo de dança. Veio de onde? É origem, né? Tem origem de onde? Da África, porque faz parte da capoeira, certo? Se você disse que faz parte da África, né? É uma cultura africana, você acertou, tudo bem? Vou mostrar outra. Quem lembra? É uma pizza. Quem lembra de onde é? De que país? Da Itália. Se você disse que é da Itália, ó, parabéns, acertou. Vou pegar outra imagem. E esta? O que é este prato? O que é este prato? Este alimento? Sushi, certo? Feito de peixe cru e algas e outras coisinhas, né? Alguns legumes, pepino, pode colocar cenoura, né? Arroz, tá bom? Arroz também. E da onde é? Do Japão, certo? Isso mesmo. Esta outra imagem são cestos, né? Fazem parte do artesanato. Da onde? Da Alemanha? Não, não é mesmo? Dos indígenas, eles que trabalham com cipó, né? Com palhas, fazendo esses lindos trabalhos, certo? Vou mostrar outra imagem. Esta? Quem são? São as baianas. Ah, são lá da Bahia? É. Mas elas trouxeram, né? Essa cultura aqui. Da onde veio essa cultura? Da África. Isso mesmo. Mostra outra imagem. Esta? São vasos, né? De cerâmica, certo? Nós falamos que quem produziu, quem produz esse tipo de material é uma cultura indígena. Isso mesmo. Mostra a outra. Quem lembra o nome desse instrumento? Hã? A tabaque, não é mesmo? E este? Berimbau. E fazem parte da dança de capoeira, que é de origem africana. Isso mesmo. Outra imagem. O que prato é este? Que alimento é este? Macarronada. Chega da água na boca, não é mesmo? Da onde? De que lugar? De que país? Da Itália. Isso mesmo. Outra imagem. É uma roda de capoeira. É uma dança, não é? Da onde? É uma herança cultural dos africanos. Isso mesmo. Na época que os negros, os africanos foram trazidos ao Brasil, como forma de escravo. Mas eles vieram também com a sua cultura, certo? Vamos continuar. Quem lembra desta dança, chama-se Fandango. E da onde que é? Hum? Digam para mim. Da Espanha. Isso mesmo. Hum? Peixe assado na folha da bananeira. Hum, que delícia. Quem costuma fazer esses pratos na folha da bananeira? Os indígenas. Isso mesmo. Outra imagem. Esta daqui é a Cavalhada, certo? É de origem de onde? De Portugal. Isso mesmo. E há muitos e muitos anos atrás, né? Já tinha essa espécie de dança, tá bom? Que os cavaleiros faziam, certo? Era uma forma de torneio medieval, tá? No tempo da Idade Média, feita pelos aristocratas, tá bom? Era um espetáculo, tá? Assim, ao ar livre, né? Com seus cavalos, cada um mostrando as suas vestimentas, as suas espadas. Então, também foi trazida essa cultura para o Brasil. Este, quem lembra do nome deste bolinho? Hum, acarajé. Tem gente que gosta dele apimentado, não foi o que eu falei para vocês. Mas, é feito muito na Bahia, certo? Mas foi trazido por quem? É de origem africana. Isso mesmo. E o nosso vatapá. Hum, delicioso. Também, certo? É herança cultural da África. Então, pessoal, olhem aqui. Nós estamos falando dessa produção cultural, certo? Falamos dos artesanatos, da cultura indígena que eles fazem. Falamos um pouquinho da roda de capoeira, que é uma dança africana. Falamos de alguns pratos típicos de outros locais, como o sushi, que é do Japão. A macarronade, que é da Itália. Temos aqui uma dança bastante alegre, que também é de herança cultural da África. Os instrumentos, certo? Que fazem parte da dança de capoeira. E temos aqui algumas comidas indígenas, como bebida também. Nós sabemos que os indígenas, eles extraem os alimentos, os produtos da natureza, tanto para se alimentar, quanto para fazer os seus artesanatos. Mas eles, basicamente, vivem de extração. Mas eles plantam ali a bananeira, o mamão, de onde eles extraem essas frutas para se alimentar. Fazem alguma bebida também, com a base de fermentação, certo? E falamos também da cavalhada, que é uma dança que é de cultura, quem lembra? Portuguesa, isso mesmo. Então, e agora? Hora dos desafios, isso mesmo. Vamos lá ver qual é a próxima, a primeira pergunta. Número 1. O modo de vida dos indígenas era pautado, letra A, no desmatamento das florestas, B, na extinção de animais silvestres, C, na caça, pesca e agricultura, D, na mineração de ouro. Então, olhem aqui para mim. Eu falei das alternativas, e aí vocês vão falar se é A, B, C ou D, certo? Então, já leram direitinho as alternativas. Qual delas? Qual das quatro alternativas é a correta? O modo de vida dos indígenas era pautado na letra A. Se você disse que é na letra C, você acertou, tá bom? Era pautado na caça e pesca e agricultura, isso mesmo. Vamos para o segundo desafio. Na comunidade indígena, quem são os responsáveis pela fabricação das cerâmicas e dos cestos? Letra A, os idosos, B, as crianças, C, os homens, D, as mulheres. Então, olhem aqui para mim. Letra A, B, C ou D? Quem era responsável pela fabricação das cerâmicas e dos cestos? Se você disse que é a letra D, você está de parabéns. Realmente, é a letra D. As mulheres é que são responsáveis pela fabricação das cerâmicas e dos cestos. Então, vamos marcar aí a letra D, certo? E agora, nós vamos fazer outros desafios aqui no cartaz. Acompanhe aqui. O terceiro, desafio número 3. A religião trazida pelos portugueses ao Brasil foi? Letra A, o islamismo, B, o budismo, C, o catolicismo, D, o judaísmo. Quem lembra qual foi a religião trazida pelos portugueses? Se você disse que foi a letra C, você acertou o catolicismo. Muito bem, certo? Então, desafio de número 4. Lembram? Nós estudamos bastante sobre isso. É de origem, se você disse que é de origem dos africanos, letra B, você acertou, tá bom? Parabéns. Vamos marcar aqui, certinho? Então, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Além de gostar, eu tenho realmente aprendido o conteúdo, certo? Sobre as produções culturais de distintas sociedades e grupos sociais. E eu espero você em outro momento para aprendermos mais coisas importantes, tudo bem? Então, para acessar esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque, que está aparecendo aqui neste link. Tudo bem? Tchau, tchau, crianças! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!